Música Mas pra mim lembro do teu caminhar Teu jeito de andar eu me lembro bem Fico perdendo sentir o teu cheiro Lembro aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio e tonto Sempre procurando uma ceda não tem E esse apego no fundo do peito Nesse sujeito não pode aguentar E esse apego me também desejo Eu não vejo a hora de poder me espalhar Por isso eu vou na casa dela, ai Falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai Você se foi me segurar Ainda me lembro do teu caminhar Eu sei que eu vou na casa dela, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feio e tonto Sempre procurando uma ceda não tem E esse apego no fundo do peito Nesse sujeito não pode aguentar E esse apego me também desejo Eu não vejo a hora de poder me espalhar Por isso eu vou na casa dela, ai Falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar